Olá amigos, então estou preparando aqui uma terra, um substrato, para poder plantar algumas mudas e eu gostaria de compartilhar com vocês qual o tipo de material ideal para a preparação desse solo para ser colocada as mudas, então a gente usa três coisas, uma é o adubo, aqui a gente usa o esterco de animal no caso o esterco de ovelhas, que já está aqui nesse preparo, a outra coisa que a gente usa é o substrato o substrato nada mais é do que a folhada já decomposta, aqui nós temos já decomposto no nosso dia a dia a gente vai juntando a folhada aqui das árvores e reservando ali no espaço, no cantinho da cerca junto às plantas, também essas pétalas que caem aqui todos os dias de nosso pé de flamboyant a gente vai juntando e reservando tudo ali e ele vai se decompondo naturalmente com o tempo, com a chuva, com o sol e aí vai ficando esse substrato, vai ficando um substrato bem airado, você vê que a gente aperta e ele não fica compactado, então uso o substrato, no caso essa matéria orgânica vegetal decomposta uso o esterco de ovelha, poderia ser de gado ou outro adubo de sua preferência, no caso aqui a gente usa o de ovelha e uso a areia grossa usada em construção, você pode encontrar em loja agropecuária algum outro material para substituir, no caso tem muita gente que usa vermicolita eu nunca usei, a gente sempre usa aqui essa areia grossa para evitar a compactação do solo então esses três ingredientes a gente vai misturar bem importante se você for usar areia grossa, eu dou uma peneirada para tirar as pedras maiores se você não tiver como peneirar, a gente usa aquela peneira de construção vai catando as pedras maiores e tal, para não deixar o solo muito grosseiro e atrapalhar o desenvolvimento das plantas mas aqui ó, a gente faz essa mistura do adubo com o substrato para deixar bem uniforme e aqui está o nosso solo ideal para plantar nossas mudinhas para colocar no seu canteiro, colocar no seu jarro para plantar mudas aqui só não é ideal para fazer estaquia porque no caso, se usar um solo já adubado ela vai apodrecer o galho antes da germinação mas no caso de sementes ou de mudas esse solo aqui é o ideal é porque muito se fala de substrato e nem sempre fica muito claro o que é o substrato então eu espero ter ajudado e esse solo eu vou já usar para colocar umas mudinhas aqui de couve couve-manteiga e de rúcula e de rúcula um pedacinho de telha no furo bem, aqui eu aproveitei um recipiente que era usado em sabão líquido e fiz furos no fundo dele para que não fique encharcado a terra e assim a planta não venha apodrecer tem que manter bem irrigado, bem úmido mas sem encharcar então para ter uma boa drenagem eu fiz um furo no fundo do recipiente coloquei telha para que a brita ela não entupa os furos não feche os furos e você pode usar brita ou pode usar argila expandida que é encontrada em loja agropecuária aqui coloquei a camada de brita está no ponto de colocar o nosso substrato nosso solo preparado com adubo, substrato e areia grossa vamos lá vou colocar aqui uma boa camada pronto, aqui nós vamos conseguir ter um bom solo uma boa drenagem um solo bem airado rico em nutrientes perfeito para transplantar as nossas mudas aqui eu vou transplantar duas mudas de couve e manteiga já tenho aqui uma mudinha e aqui a outra agora só fechar aqui a terra fecho aqui pronto aqui temos não posso colocar outras porque a couve e manteiga ela fica uma planta bem robusta e vai precisar de espaço então nesse espaço por ser pequeno eu posso colocar no máximo essas duas então essa é mais uma prova de que para se plantar algumas verduras em casa ou hortaliças não precisa de tanto espaço você pode aproveitar recipientes como esse ou vasos pequenos colocar na janela do apartamento ou em casa mesmo você pode colocar no ambiente de sombra precisa de umas 3, 4 horas de sol pela manhã ou no período da tarde e você vai ter ótimas verduras em casa para as suas saladas e aqui temos vimos aí o preparo do solo e vimos agora aí o transplante dessas duas mudinhas espero que tenham gostado e que possam praticar em casa para que também possam usufruir de boas verduras um grande abraço e que Deus abençoe a todos e aí e aí Obrigado.